Não é quem fala que é o Pedro X-Men lançando mais um vídeo de... Então, galera, vamos continuar aqui Eu tava jogando Eu tava jogando, peraí, galera, eu vou sair da partida aqui, galera Coisa que eu tava jogando, fiz dois gols, né, enfim, cara Vamos aqui Tá, vamos aqui Temos R$11, tá? R$11, tá? Comprei um carinha que eu tava mandando Vamos embora, galera Fazer esse... um monte de gol aqui Nem tem gol neles, nem fazer música Eita, pega! Chega no golaço, goramba! Ui, ele é bem tão bonito A bateria é fraca Acho que eu tava com 13% Eita, eu peguei pausa aqui, desculpa aí, galera Paa, peguei, agora arrebenta, agora arrebenta Agora arrebenta, 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 agora arrebenta De novo, velho Gente, tá mais difícil demais isso é gol aqui, galera Esse cara aqui tá achando que é um boizão na vida, não? Hum, que peninha, Mago! Ô, Léo! Ô, Léo! Aquele juiz aqui nesse jogo que não tem, não! Gol! Gol! Sai pela cagada! Gol! Gol! Eu falei que ia meter um monte de gol! Ó! 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 O que é isso que tem, ó? Gol! Ó! Ó! Mas foi o passo... Um caminho correndo, ó! Ó! Câmera lenta, gente! Ó! Ó, gente! Ó! Ó, gente! Ó! 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 Pô! Golace! Foi no Ribeiro! Ó! 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 Eita, cagada, eita, cagada. Foi golaço, velho. Golaço. Olha. Olha só, golaço. Foi bonito, hein? Tava todo mundo me trancando, gente. Olha lá, ó, ó, ó. Tava me trancando, ó. Pra querer se achar próximo de mim, esse goleiro, ó. Pá, toma um gol. Quase que não pegou, hein? Olha aí que eu meto no meu gol. Mas, gente... Ah, você tá pegando... Hum, rapaz. Acabou com a alegria. Intervalo. Vamos embora pro intervalo, galera. Deixa eu comer certo, certo? Eu vou tirar aqui, galera. Boa pra cima do meu gol. Tem que se espalhar aqui, ó. Pega aí, goleiro. Não precisa espalhar. Ah, não, cansa balão. Pega aí, goleiro. Pega aí. Garoto. Ah, não. Não. Galera, meu objetivo aqui agora. É não deixar eles fazer gol. Ajo eles! Sou cabeludo Caraca, olha só o jeito que eles fez gol em mim Caraca Só por raiva eu vou meter um gol nele agora Vou nem esperar Ficou parado igual um idiota, babão Não vou ligar fora, caraca Aí eu tenho de falta, o que eles me deram? Não, não Calma, calma, calma Vou tomar o prazo Fica muito, fica muito, fica muito Fica muito, fica muito, fica muito, fica muito e o que é legal é pra fora olha o que é chute não sei que vou pegar a mão vou pegar a mão vou pra fora, minha, minha, minha tá pra mim Tocou por outro ali Não fiz um gosto bonito Terminou o jogo 2, 1 Então galera, foi isso Espero que tenha gostado Se gostou, se inscreva no canal Deixa aquele like, comente Que eu vou estar respondendo Para vocês galera, é isso mesmo Então galera, eu vou ficando por aqui E falou